Há 133 anos, era proclamada a abolição da escravatura no Brasil. Foram quase 400 anos de falta de humanidade para negros e indígenas. Mais de 12 milhões e meio de africanos sequestrados e mais de 2 milhões de indígenas mortos. A cada ano que passa, o 13 de maio, torna-se cada vez mais atual, pois reforça que a abolição da escravatura não foi concluída. Nenhuma política após a abolição foi implantada para os ex-escravizados que foram deixados à própria sorte. A ausência do Estado, a partir do 14 de maio de 1888, é refletida e sentida pela população negra até os dias de hoje, conforme os dados de IPEA, CNJ, IBGE, Ministério da Saúde. 76% das pessoas mortas em ações policiais são negras. 30% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas negras somente. 71% das pessoas mortas por assassinato são negras. 64% da população carciária negra. 29% dos trabalhadores subutilizados são negros. Renda média mensal dos que não são negros é em tom de 3 mil. Dos negros, 1.700. 43% dos negros vivem sem rede de esgoto. E cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Em 24 horas, 13 mulheres são mortas e a maioria delas são negras. Comunidades são invadidas. Chacinas são realizadas com aval do Estado, infringindo as suas próprias instâncias. Como exemplo, o acorrido na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Crianças são mortas dentro de vans. Pais de família são agredidos e até a morte em supermercados, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. jovens são jogados para a morte. Por roubarem pedaços de carne, a sociedade se comove, mas não se move. Triste lembrança recente em Salvador, do submercado Atacarejo. Eu acredito no nosso povo. Lamentamos aqui o assassinato que aconteceu lá em Porto Alegre, no submercado Carrefour, do jovem Beto. Amigos, emergir na nossa história é o primeiro passo para essa remodelagem. E a lei da história e cultura afro-brasileira e indígena nos dá essa oportunidade. No ano passado e nesse ano, junto com os movimentos negros do Brasil, resgatamos e apresentamos e fomos para aprovação de diversas matérias para a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo no nosso país. O PL 2179, os chamados marcadores sociais que combate as subnotificações na pandemia. Aprovamos no Senado e está na Câmara. Vamos para o PL 787, que cria agravantes para crimes praticados por crime de preconceito e racismo. Vamos agora para o PL 5231, trata da abordagem policial dos agentes públicos e privados. Aprovamos também, como autor, o PL 562-2020, Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Desse eu fui o relator, não o autor. A matéria e a norma do decreto-lei no minuto de 2021, aprovamos o PRS 17 de 2020, que cria a frente parlamentar mista antirracismo no Congresso. Devido à pandemia, aguardamos a sua instalação. Nesse mês de maio, eu clamo pela aprovação do PL 473, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Esses crimes de racismo, que acontecem diariamente, não podem ser vistos somente como injúria racial. Eles precisam ser imprescritíveis e inafiançáveis, como é todo crime de racismo. Como disse Bertrand de Russel, a humanidade transformou-se em uma grande família. Tanto que não podemos garantir a nossa própria prosperidade se não garantirmos a prosperidade de todos. Estamos em tempos de pandemia. Queremos vacina para todos. Somente isso pode salvar vidas, gerar emprego, renda e qualidade de vida para todo o povo brasileiro. Estamos juntos. Legenda por Sônia Ruberti